Oi meus amores, tudo bom com vocês aqui no meu canal no YouTube? Eu voltei, a linda menina, a flor, que ela fala que é a flor Então vamos pro vídeo, então, deixa o seu like, se inscreve no canal E hoje eu vou contar a minha história que eu conheci a Larissa Manuela aqui no TikTok Como é que foi? Como é que ela me conheceu? E como eu tava aqui em casa, tá bom? Eu tava no TikTok escolhendo a dancinha do TikTok, né? Pra dançar, uma coisa assim Bom, escolhi a música, escolhi a dança Bem, bom E depois da dança, eu tava na minha casa vendo o resenho de Pedro e o resenho de Ivo E a Larissa fala assim Mário Luísa, curti seu vídeo Falei, nossa, fica animada e tal E aí eu mostrei pra minha mãe E eu tô até hoje com a Larissa Manuela Porque ela curtiu meu vídeo primeiro Porque eu não sabia que ela existia Eu não sabia que ela existia de verdade Eu falei, que que é isso? A Larissa Manuela viu meu vídeo E até hoje tô com ela Então, Larissa, muito obrigada por curtir meu vídeo, mano Eu sou muito agradecida Estou muito agradecida mesmo de curtir meu vídeo Eu tô amando você demais E é isso, galera Esse foi o vídeo pra me gostar desse vídeo É muito doido, né? Muito doido Olha, pessoal, é famosa Que eu tinha o meu vídeo no TikTok Meu Deus, é muito, muito estranho Mas foi muito legal Foi muito legal E, gente, segue ela no TikTok, no Facebook E também no Instagram dela também A Larissa Manuela E a Larissa Manuela E a Larissa Manuela também tem um canal aqui no YouTube Então segue a Larissa Manuela no canal dela Porque ela vai bater Bota lá pra bater o menino de inscrito Bora Então é isso, Larinha Se você não gostou do vídeo Um beijo muito, 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 muito grande pra vocês, meus amores E é isso E um beijo E até a próxima Ai, sim Eu esqueci de te falar Eu esqueci de te falar Gente E a Larissa Na minha cidade Com o coxo da Coxo dela tá pra aqui Então Se eu bater 100 mil likes O coronavírus vai acabar Aí eu gravo com a Larissa Manuela Com vocês Tá bom? Então Um beijo Todo mundo Bez amores E falou E tchau 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 Tchau